Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor União lateral Você e mais nada Sem eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você O fantasma do meu coração Quando anoitece lá fora É, eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Obrigado.